E aí pessoal, deu certo o freehub do CubeSantur, encurtei a rosca, tirei aquela ponta que tinha, no outro vídeo vocês vão ver que esse aqui é mais comprido, aí tirei aquela rosca toda fora, aí tive que usinar essas estrias, né, duro demais, vou até pegar os cavacas ali para mostrar, sai azul, porque esse aço aqui é miserável de duro, aí deu certinho, agora o cassete encaixa, encaixa, e vem o, a ponta, fazendo com a mão aí, ó, enroscado, olha lá, certinho, que antes estava aquele espaço aqui atrás, né, e é o que eu comentei, se colocar esse espalhador aqui, eu joguei ele muito para fora, ia alterar a posição toda, não ia ter jeito, e duro, miserável desse freehub, isso é que era aço de verdade, e aí eu não tinha pensado, né, que a gente pega as coisas para fazer, tem hora que não dá tempo de pensar direito, aí eu prendi só aqui nessa, essa pontinha aqui lá na placa, e aí ficou essa ponta aqui, né, na hora de abrir rosca, força muito, né, a ferramenta fica querendo arrancar a peça da placa, né, eu falei, putz, se arrancar esse aqui do serviço está perdido, aí meu primo me deu a ideia, porque, o que acontece, eu não tinha como tirar a peça da placa, porque aí eu usinava um taruguinho de alumínio aqui, ó, põe aqui dentro justo, fazia um furinho no meio dele aqui, e põe contra a ponta, para segurar ele, para não deixar fazer isso aqui, ó, mas como a peça já estava pronta, eu já tinha começado a fazer a rosca, eu não podia mexer lá, em nada, aí eu, meu primo me deu a ideia, eu peguei dois rolamentos 6903, que dá 30 milímetros, pus dois aqui dentro, aí ele apoiou ali, olhando aqui, a sede da pista das esferas, aí eu pus o contra a ponta aqui, e firmou o freehub, né, para ele não querer arrancar lá da placa, ou ir dura, a ferramenta, inclusive, aqui, ó, a rosca é 24 fios, pensei que era passo 1, métrica, né, e é polegada, 24 fios, aí tem que trocar as engrenagens, tudo lá do torno, aquele é antigo, para fazer rosca métrica, é um sistema de engrenagem, para fazer rosca polegada, é outro, aí a ferramenta também muda aqui, ó, para fazer rosca polegada, a ferramenta é de 55 graus, está escrito nela aí, mas não vai ter como focar, não, e essa aqui douradinha, que está lá presa no porta-ferramenta, é a de 60 graus, que é para rosca milímetro, parece pouca coisa, mas se fizer a rosca polegada, com a ferramenta de milímetro, não funciona, impressionante, já fiz rosca polegada, com essa ferramenta aqui, ó, com muito custo, você vai acertando, mas, helicóptero, 9 e meia da noite, brincadeira, toda hora que eu vou filmar, tem uma zoeirada de alguma coisa, quando não é cachorro, helicóptero, é carro, tudo, ah, e uma coisa interessante desse Cubo Santurra, tinha mil anos que eu não desmontava um, olha o tamanho do, dos macaquinhos desse, desse Freehub, para efeito de comparação, estou com o Shimano aqui, olha o tamanzinho, então se esse aqui é macaquinho, esse aqui a gente tem que chamar ele de, gorilinha, né, o dobro do tamanho, o monstro, o que eu falo, espécie antiga, outro nível, deixa eu ver se eu tiro fora aqui, para mostrar, ele fora vai ser mais interessante, vou tirar um do Shimano aqui, por aqui na mão, vai dar para perceber a diferença, tamanho do bicho, é o dobro do, da largura do outro praticamente, se não for o dobro é quase, então, cubo indestrutível praticamente, esse aqui apesar do aço ser, do marrom, mas é coisa de qualidade, medo em japa, aqui está escrito na carcaça, mostrei no outro vídeo, então agora eu vou montar o freehub aí, desempenar a roda, e o cubo XT, M735, M732 e M735 é o mesmo, são o mesmo cubo, esse aqui também tinha aquele sistema de, com o cassete, de rosquear, externamente, externamente e internamente, os primeiros enroscavam por fora só, aí depois esse mano fez, interno e externo ainda, e depois sumiu essa rosca, externo, aí ficou só a interna, porque quando essa rosca externa, tem que tirar com aquela corrente, e é mais trabalhoso, e a tampa internamente, é muito mais fácil, de remover, do que, quando o coge é enroscado aqui, uma hora eu vou, que eu estiver fazendo manutenção, num cubo desses aqui, eu vou fazer um vídeo também, para vocês verem, quando eu falo, que Shimano, esse aqui é o, o auge dela, você desmonta o cubo desse aqui, igual um espelho por dentro, bacia, cone, isso aqui é a perfeição, nessa sucata, Malásia e China, tem coragem de vender isso ainda não, é que esse cubo aqui, estou girando ele aqui na mão, parece cubo de rolamento, não tem um calinho, aí você pega um cubo Shimano novo, roda, parece que está cheio de terra dentro, mas aqui é outro departamento, na Japan Via, não essas lixo Malásia, aí teve um, um que comentou num vídeo do disco que eu fiz, que eu sou bichão, aí falou para, pasar longe de mim, o cara tem que voltar para a escola primeiro, antes de vir comentar asneiro aqui, o cara sabe nem escrever, escrever ou pasar com um S só, eu sei que podia pasar longe do meu canal aqui, o debiloide, estou falando que eu sou bichão, estou mostrando o que é de qualidade para vocês, aí se vem falar asneiro, estou aqui ganha dinheiro nenhum, mostrando esse aí, não, estou mostrando o que que presta, o que que não presta, aí ó, Free Hub, o miolo né, Shimano atual, olha aí a ponta, espanada a rosca, nunca vi isso na minha vida, sem rosca, novinho, engraçado que o aço desse aqui, até meio do preto, mas não vale nada, do meio, meio preto, não se pedaça, aqui em cima lá, como é que está, o meu marrom sabe, é aquele tratamento térmico, está baixado aí da Shimano, mas eu fiquei feliz, porque deu certo, o esquema do Free Hub, você ia ter que correr atrás de um cubo né, que esse cubo, não é o XC Pro né, esse aqui é um modelo, inferior, então o cassete, obviamente é específico dele, e agora é resolvido, encaixa o cassete aí, e sobra só a rosca aí, duro esse miserável, deu certo, ou gorilinha, biché, cepa né, dobro do outro, esfera meio amarelada, eu vou trocar, apesar que essa bike, vai ficar como enfeite né, mas eu não vou fazer revisão, para eu economizar a esfera, vou pegar aqui a, pegar o cavaco aqui, para mostrar para vocês, a corda, do cavaco, que saiu, tá aí, azul, literalmente, que é muito, muito duro, eu pensei que não ia ter jeito de fazer não, arrisquei, porque o dono autorizou, e não tinha outro recurso, isso aí fica, se ela tem parada, esperancou, esse cavaco aqui, é de alumínio, tá misturado, a cor, clarinha, e quando é o de aço, tá usando aço normal, é um cavaco meio acinzentado, agora quando é o aço, temperado e tudo, azul, azul, sai até faísca na ferramenta, e para fazer a rosca foi difícil, porque é duro, porque é duro o bicho, essa ferramenta, como usa pouco, ela fica até separada, dentro dessa caixinha, tem um monte de, de vídeo aí, raramente usa, aqui, fazer rosca, polegada, usa muito em milímetros, tem isso aí, deu certo, agora é montar, Falou!